Olá amigos, olá amigas, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos realizar mais um trabalho de tarô, tá? E eu estou com uma nova câmera, por isso que eu estou me comunicando um pouco diferente. Não sei como que está saindo a imagem, espero que da melhor maneira possível. Bom, antes de mais nada começar o tarô, eu tenho um recadinho, tá? Que eu vou falar. Lembrando que o meu canal é eclético, tá? Ou seja, tem vários assuntos além do tarô, tem pedras, seja cristais, tem tarô, tem agropecuária, outros assuntos, enfim, tá ok? O recado que eu tenho com relação a... Que está sofrendo muitos canais que estão tendo ataques, tá? De pessoas religiosas ou pessoas assim... Tem certo preconceito com religião, não são bem resolvidas, tá? Eu escolhi minha religião, tá? A minha religião é universalista, ou seja, um pouquinho de cada religião, tá? Assim como tem pessoas que escolheram sua religião e é o direito delas ter garantido por lei, né? Enfim, tanto no tarô aqui como em qualquer religião, tem espíritos na igreja também. Tem espírito de Deus, tem espírito do anjo, tem espírito do bem, tem espírito de Jesus, tudo. Na Umbanda ou em outras religiões também tem espíritos. Espírito de Buda, espírito preto e velho, espírito de luz também, tudo. Outros espíritos de luz além desses, né? Isso que eu quis dizer, tá? Tem oferendas na igreja e no tarô também pode ter? Pode, pode ter oferendas também como uma vela, uma flor dentro da igreja, como no tarô aqui para fazer a proteção, a vela. Ou em outras religiões, na Umbanda ou em outras religiões, tá? Tem imagens na igreja? Tem, assim como tem imagens também na Umbanda ou em outras religiões também. Imagens de Buda, no Budismo, enfim, né? Por que que eu estou colocando isso? Que as pessoas sempre pensam assim, ah, tem espíritos, ah, tem imagens, ah, tem oferendas, assim, tudo. Toda religião tem isso. Toda religião tem o ritual. Pelo que eu me lembro, só mais o espiritismo que não tem imagens, assim. Mas tem água fluidificada, receba alguma coisa material também. Enfim, tá ok? Tá, e a outra mensagem que eu quero dizer, que tem hoje uma colinha aqui. Deixa eu até ler aqui. Uma mensagem muito específica para uma mulher. Uma mulher que foi abandonada, tá? Com dois filhos, um casal. Pode ter certeza que esse marido, as pessoas, vai pagar de alguma forma. É uma mulher que ela passa noites insônia, ela se desespera, ela remoe, pensa muito. Tenha certeza que ele vai pagar de alguma forma. Ou ele vai te procurar, ou ele vai se arrepender, ou vai... Alguma forma ele vai pagar, tá ok, pessoal? Aliás, para uma mulher é muito específica, tá ok? Bom, e hoje eu tenho aqui, então, vou virar, tá ok? Eu tenho aqui, tá? As três... Opções, tá ok? Hum, ficou... Hum, tá meio... Tá meio fora de foco. Estranho. Então, é justamente a minha tiragem que é para falar hoje sobre objetivos de vida. Deixa eu ver se eu consigo botar no foco. Ah, agora deu. É um ajuste. Bom, pessoal, vamos lá, então. Hoje nem que demore mais, tá? Eu vou falar. Vocês vão escolher, tá? Uma dessas três opções, tá? O que é isso aqui? É o tarô dos montinhos, tá? Que tu vai escolher uma opção, tá? E, geralmente, o que acontece? Essa opção número um, ou dois, ou três, tá? Tem as pedras, eu vou ler, né? Que todo mundo... Muita gente tira na... Todo mundo, mal a dizer, né? Muita gente tira na internet e sai a resposta a respeito de uma questão, tá? Hoje o tema é... Triângulo Juntos ou Terceira Pessoa que Gosta Paquera O que está acontecendo, tá? Isso é mais pra uma relação pra quem está junto. Então, triângulo, né? Geralmente, o pessoal que está junto, junto, né? Ou Terceira Pessoa que Gosta e mais paquera. Esse é um caso, pessoal, assim, ó... Que é mais pra quem está junto no triângulo, tá? Ou, assim, uma Terceira Pessoa que Gosta, mas que já teve algo ou que já está tendo contato pela internet, que já conversou pessoalmente, essa paquera também, ou seja, que já tem envolvimento, tá? Então, assim, ó... Eu vou ler o número que você escolher. Se caso não bater, você... Veja os outros. Porque, às vezes, um complementa os outros, ou, às vezes, tu escolheu errado, não foi bem intuída, escolheu errado, não está a resposta no outro. Então, sempre é bom escutar. Alguma coisa vai bater aqui. Alguma coisa vai sair. Se não acertar 100%, quando se trata de uma tiragem coletiva, ou seja, para milhares de pessoas, nem sempre vai bater tudo. Tem vídeos meus que já foram assistidos para mais de 15 mil pessoas, 14, 15 mil pessoas. Então, quer dizer, nem tudo vai bater para essas pessoas. São muitas energias, ou seja, muitas pessoas, muitas situações, mas sempre vai ter um recado da espiritualidade para te ajudar, tá ok? Então, hoje a gente vai analisar a energia dele com relação a ela, tá? O que ele pensa da outra, dela, né? E a relação deles, ela com a outra, tá? Nós vamos utilizar o tarô do Oxo, o tarô do Aite e os ciganos, tá ok? Tá, e outra coisa. Nós vamos analisar também a energia dele com relação a vocês, com o Oxo, o que pensa de você com o baralho de cigano e a relação deles, de vocês, né? com o Aite, tá ok? Tenho hoje até uma colinha aqui, ó. Ó, tá? Fiz mal um pouco a letra, mas... Pra não dar, tá? Bom, pessoal, eu tenho uns recados, tá? Tenho aqui a minha colinha para eu falar desses recados e eu vou falar, tá ok? Então, assim, ó, lembrando, assim, enquanto vocês escolhem o número 1, ou 2, ou 3, lembrando, assim, ó, que o pessoal, volto a dizer para o pessoal se cuidar com relação ao incêndio, tá? Que o pessoal, principalmente os tarólogos, podem sim fazer um tarô, que às vezes vai ajudar, às vezes mais, vai ajudar e pode lançar um ou não, tá? Comercialmente, tá? Porque eu vejo muitos cartomantes com tarôs na internet que ajudam bastante que foram incluídos por espíritos de luz. Lembrando que eu não faço tiragens particulares, tá? Só tiragens gerais para o net, tá? Esses tarôs aqui, meia o quanto o pessoal, ajudam muitas pessoas. Então, muitas pessoas são ajudadas e foram ajudadas também, tanto por mim como por outros tarólogos, tá? Eu tenho curso, tem pessoas que não tem e fazem um trabalho maravilhoso, melhor que o meu, ok? Até eu recomendo, tá? Outros recados, assim, que as pessoas têm que ter algum objetivo de vida. Com essa pandemia, não dá muito, né? Pode fazer algumas coisas, às vezes, hora, né? Outra intuição, mensagem que eu tive, que eu captei, foi o seguinte, se a pessoa vai fazer algum artesanato, alguma palha, me vê uma imagem de uma vassoura, uma coisa assim, fazer uma limpeza, algum trabalho, se for para melhor, bom. Uma coisa que também relaciona o óleo, também deve ser uma coisa de purificação, de trabalho, limpeza, ótimo. Ter força, enfrentar, ter fé, tá? Ah, eu vou também recomendar uns canais, só um minutinho, só olhar aqui. Aqui, ó. Olá pessoal, de novo. Hoje eu vou recomendar dois canais, tá ok? Um é o canal da Gaia, tá? Que me ajudou bastante, porque cada tarólogo tem uma visão, né? Com seus conhecimentos, e esclarece mais a ajuda. Eu vou indicar no link aqui abaixo, na descrição do vídeo, tá? E o outro é do Conexão, tá ok? Eu vou tudo colocar o link aqui embaixo. Eu super indico, mandem que o Pinto mandou um abraço, um beijo, tá ok? E que eu tô indicando os canais. Eu indico, ó, eles há anos, tempo, mês, só que agora eu vou indicar oficialmente no site. Eu não faço parte de uma corrente, né? Então, eu tô indicando. Ok? Acho que é só isso. Ah, eu não faço consultas particulares, porque assim, porque desgasta, porque cansa, porque gasta muita minha energia, entendeu? Então, as coletivas gerais eu ajudo mais e por outros motivos também, tá ok? Bom, o que mais? Vamos vendo aqui, tá? Ah, o pessoal sempre diz assim, ah, a pessoa não gostou de mim, mas como se geralmente ele é mulherengo, ou fica, às vezes, até com o homem também, ou fica com várias pessoas, ou tu é bonita, tu é sexy, sensual, o que não iria que tu é inteligente, o que não iria gostar de ti, gostou, por algum motivo não chegou perto de ti, entendeu? Às vezes, ele queria, às vezes, ele era, ou a pessoa é outra sexualidade, é gay, é hétero, ou às vezes, a pessoa é comprometida, casada, tá namorando, ou às vezes, a pessoa quer ter uma vida de solteiro, ou às vezes, a pessoa tá com problemas financeiros, mas quem tem problemas financeiros, não dá muita desculpa, uma hora, fica com a pessoa, né? E a traição pode ser tanto de confiança, né? Ou de você achar, às vezes, quando sai traição, que não quer dizer que seja traição física, tá? Outro recadinho que eu captei pra falar pras pessoas, assim, que a pessoa fala mal de você, mas você também não fala mal dela, se falam mal e não é isso, tu não é isso, não ligue, ou tanto, tenta consertar em alguns casos, né? E outros, né? a gente tem que ter uma responsabilidade na vida, pessoal, uma missão, ou seja, uma tarefa, um objetivo para o bem, não pode desistir, insistir no bem, tá? E a pessoa, assim, ela já te deu o valor, no momento que ela, ao pensar em você, ao desejar, ao querer um encontro, ao se comunicar, aí atrás de você, tá? Outro recado muito importante que eu captei, assim, principalmente pra quem teve crise, ou quem vai ter, sentir que vai ter crise, não se desequilibrar, não alimentar a crise, não responder, ou agredir, ou quebrar algo, que daí você perde o controle, perde a razão, perde oportunidades, te cobro depois, e as pessoas que surto, cobram o que você surtou, ou não gostam, enfim, né? Não faça, não faça o mal, não faça nenhuma besteira, por erro, né? Por problema, né? Nem jogue fora o seu relacionamento, tá ok? Tô bem no finalzinho, desculpa, eu sei que demorei demais, só, o que vocês quiserem, pule o vídeo, mas sempre tem conhecimentos, tá? Me veio a imagem de um copo, então, um copo, assim, cuidar, assim, com, copo quebrado, geralmente, são eguns, espíritos, cuidar, assim, com eguns, né? Espíritos, assim, de mortos, do mal, né? Dar com vícios, assim, de trair, de falar, de agir, combinou com o que eu tava pensando, essa mensagem. é as mensagens, gente, são tudo captadas pela espiritualidade, o que tem que ser passado pelas pessoas, e toda semana, todos os dias, antes, cada tirado, são revisadas. Então, porque fechou, todas as, todas as mensagens, fecharam, que combina uma com a outra. Cuidar também com o copo, transbordando emocional, as emoções, seja, se controlar, né? Copo pode estar meio cheio, e meio vazio, essa é a sua vida, você escolhe a visão de sua vida e dia. Ou tá meio vazio, ou tá meio cheio. As cartas não mentem, tá, pessoal? Então, vamos lá. Pra quem escolheu, agora já tem aqui, vou tirar a folha, pronto. Vou botar lá a folha, deu. Só ficou a colinha aqui. Tá, vamos lá. Vamos lá. Pra quem escolheu o número um, então. Ah, é. Geodo de Agatha. Aqui essa, perdão. E a safira d'água, geodo de Agatha, safira d'água, e quartzo, morango. Quem escolheu o número um, vamos lá, então. Eu vou afastar os demais, tá? Vamos lá. Quem escolheu o número um, então, geodo de Agatha. Vamos lá, então. Hoje é sobre o triângulo. Vamos ver qual a energia dele com relação a ela. Ah, então, já fiz minha oração, que Deus, Jesus, bom Espírito, me oriente, me proteja, me abençoe. Vamos parar aqui, vamos lá. bom, meus amores e amoras, né? Que nem dizem, falei também. Ele se sente como se fosse ligado numa vida passada, ele tem muita cumplicidade, tudo. Só que ele está vendo que essa cumplicidade não é mais tudo como era antigamente. Ele está vendo assim romper um pouco a confiança, romper barreiras, tudo. Então, o que que acontece? Ele se sente inseguro, porque ele está buscando novos horizontes para integrar a sua vida, buscar novas experiências, queria realmente ser feliz, porque antes ele estava com uma relação de fachada, ele não é feliz totalmente hoje. Então, meus amores e amoras, ele quer ser uma pessoa plena. Ele viu que o dinheiro não é o suficiente para deixar ele feliz, e o que essa relação que está com ela, mesmo não tendo muito sexo, ou não tendo mais tanta intimidade, para quem não tem sexo, não tem mais tanta intimidade, não tem mais tanta confiança. Então, a relação deles pode ser até de vidas passadas, ou que tenha muita cumplicidade. mas ele não se sente feliz, é para ter saído viradas essas cartas, a espiritualidade que você está falando, mas como eu trabalho geralmente com cartas, eu, o meu corpo humano trabalha com cartas assim, o Espírito está dizendo que é para interpretar viradas um pouco. Está dizendo o que? Que apesar de eu ter cumplicidade, como se fosse de vidas passadas, ou dessa vida, ele não se sente feliz, ele não se sente completa. Então, está faltando, e está vendo em ti, e em outras pessoas, inclusive, novas possibilidades, de ter amor, de ter correspondência. Essa é a energia dele, com relação a ela lá. Vamos lá no baralho cigano, o que pensa dela, o nome de Deus, Jesus, Santa Sala de Cali, bons espíritos de luz. me pediu para deixar aberto, vou deixar um pouquinho aberto. Aqui a gente respeita a espiritualidade, muito até. O que pensa dela, o filho de luz. me perdoe, o que eu vejo, o espírito me transmite, ele pensa, que em muitos casos dela, que ela é como se fosse, uma vigarista, ou uma estrategista, vê ela como se não, ofiasse mais nela, aquela relação, não é mais aquela mistosidade, que tinha antes, que é a cumplicidade. Está se desgastando, está se retirando, não está tendo mais entendimento, diálogo, não está tendo mais conversas, as conversas vão ser diminuindo, ou se tem, dá sempre briga, ou não se entendem. E é tanto desentendimento, sim. Desentendimento no sentido, que não se entende, não se compreende, e ele está se afastando dela. Então, a relação, a maioria dos casos aqui, é mais afetiva, ele tem uma relação, como se fosse assim, de cumplicidade, de amizade, porque ela fez algum bem para ele no passado, e ela está, para muitos casos, ele está sendo um favor. Outras, uma relação profissional, então, ele está se afastando para manter esse profissionalismo, não ter mais tanto amor, romance, não se desgastar, tanto se estressar, que ele se estresse com ela, que muitos casos, ela cobra ele, e ele está se afastando para não ser cobrado. Outros casos aqui, foi um amor amante, vida passada, hoje não é mais, esfriou, trancou. Alguns casos específicos, ela fez magia, aqui não diz muito, as casas, ela diz perdas, porque é perda, para ter tudo perdas, no amor, no coisa, inclusive, para ele até, apagar na intimidade. não ter tanto amor assim. Então, o que acontece? É uma relação que não tem mais cumplicidade, o que ele pensa dela, pensa isso aí, que se desgastou na relação, que ela não é mais tanto de confiança, que esfriou, e que ele quer afastamento. Ela não é mais aquela pessoa, ela mudou, ela mudou por interesse, ela mudou para tentar engatar ele, para tentar um romance, e ele não tem mais tanta intimidade, de atração, excente de atração por outras pessoas. Tá ok, meus amores? Vamos lá. E a relação deles, do Aite, vamos lá então. Eu estou fazendo mais uma leitura intuitiva, tá pessoal? Em nome de Deus, Jesus, Santa Sola de Cali, hoje, os bons espíritos estão aqui, muitos espíritos de luz estão aqui. Opa! Era só três, mas eu vou tirar mais uma. Aqui. Ok. Bom, é o seguinte, a relação deles não é mais a mesma coisa que nem foi descrita nas cartas, tá ok? O que acontece? Mostra que há um sofrimento. Essa carta, geralmente, a pessoa fica pensando, pensando, pensando toda hora, não é? Tem insônia, até pode ter insônia, às vezes ele pensa, mas ele não pensa toda hora, ele pensa assim, ó, quando chega mais perto dela, quando tá pra resolver alguma coisa, aí eu não quero mais ela. Esse fé se desgasta, aí ele fica carente. Só que é uma carência, assim, ó, que antes tinha uma cumplicidade, agora não tem mais. E ele quer se libertar disso, porque ela também causa o quê? Decepções nele. Ele esperava que ela fosse, ela ou ele, né, vocês adaptam a situação, que eu falo ele e ela, pode ser ele ou ela, tá? Esperava que ela fosse mais, mais parceira, mais amorosa, mais sincera, mais legal, mais cúmplice, mais cúmplice, companheira dos filhos, que não tivessem, mandou o espírito dizer, aqui tem um problema de vícios na relação. Então, ou ela tem vícios, ou ela faz ele ter vícios, bebê, pra que ele tá cheio de problemas, se incomoda. Aqui tem uma relação de dependência. Dependência até química, talvez, ou bebida. Gente, o tarô, ele não julga, ele apenas orienta as pessoas. É alguns casos aqui, que foi orientado, dito isso, que tem, pra pessoa se libertar desse problema, desses isso. Então, o que acontece? Buscar ajuda médica, psicológica, enfim, tá? Então, o que acontece? Ele sofre com isso. Tá tirando noites, ele tá desviando o teu do lado profissional, pro lado amoroso. Ou seja, os problemas, preocupações, desvio ele de pensar o que ele tem que resolver no lado profissional, que não tá legal. Ah, mas ele é rico, ou ele não tem tanto dinheiro, mas mesmo que ele tenha até dinheiro, ele tá focando no lado profissional. Esse pai de copas mandou ler como se fosse uma carta invertida, mas na verdade é mais pro negativo. E aqui ó, esse aqui também. Então, a força que ele tem, tá sendo retirada pela desconfiança e traição que ela provoca, ela suga ele. Ela é como se fosse uma vampira, tá? E ela desgasta ele. Então, a relação deles com ele está hoje, é motivada por infidelidade ou traição, tá? No sentido qual? De ser infiel. Que não passa confiança, não ajuda ele a resolver os problemas, pelo contrário cobra e desgasta ele e atinge todas as áreas dele. Profissional, social, financeiro. Inclusive atrapalha vocês e outras pessoas que ele queira se relacionar. Ele vai escolher quem ele vai se relacionar. Mas essa é a energia que ele passa. Resumindo, algumas partes que eu vou dizer, é o seguinte, que ele já viu essa relação no passado, como uma relação de vida ou de vida do passado, como uma relação mais íntegra, mais cheia de complexidade, de companheirismo, até de amor em alguns casos. Hoje ele vê como desgaste, perdas. Ele não quer mais, ele se afastou dela. Porque ele sofre, ela cobra ele, desgasta ele. Então essa relação cada vez vai acabando e ela vai sentindo que ela está perdendo. Inclusive o terreno para vocês. Vocês querem ele, ou querem esclarecer algum mal entendido, alguma coisa que não foi ao menos. como que eu vou explicar? O Espírito também fala, a mulher, ela sabe que a outra, sabe que está perdendo terreno para vocês. Mas vocês, no caso, muitos homens e gays, vão querer outra pessoa. Que é o número dois, que eu vou escolher outra pessoa ainda. E muitos casos, só vão querer um esclarecimento. Tá ok? Foram essas tiragens. Tá? O Espírito agradece. Muito obrigado. Que ele pôde se manifestar e falar coisa de luz. Para orientar vocês. Tá ok? Então, resumindo, a energia dele, o que ele pensa dela e a relação deles, não está nada bom. Porque ele, a energia dele, ele está um pouquinho pesado, o que ele pensa dela não é nada bom, não é mais de conta confiança. E a relação deles, está se desgastando, essa fação. Esse foi o número um. Né? Tem chance para vocês, e mais para outras pessoas também. Se ele estiver contatinho, tá? Gente, se atirar, são para várias pessoas, adapte a sua situação. Ok? Ah, está aqui, a pessoa precisa fazer? Não. Tudo vai acontecer? Tudo aconteceu? Não. Vocês vão avaliar, vão analisar. São tiragens generalizadas, gerais para um monte de pessoas. Eu não faço consultas particulares, tá? Então, vocês analisem. Número 2, vamos lá. Quem escolheu o número 2? Vamos dizer, limpando, o nome de Deus, Jesus, limpando, o nome de Deus, Jesus, Santa Sala de Caio, limpando, os Espíritos, limpando, precisamos de ela limpa, todos os Espíritos, caminhando para a luz, para Deus Jesus. Número 2, quem escolheu o número 2? Bom, os Espíritos de luz, 1, 2, 3, já. Vamos ver qual é a energia que ele traz hoje. Opa, eu me esqueci de tirar uma coisinha, gente, número 1. Vamos voltar, perdão. Vamos voltar. Eu vou até ler essa aqui, número 2. Tá, mas eu me esqueci do número 1, é verdade. Perdão, desculpa mesmo, eu me esqueci mesmo. Desculpa. Qual é a energia deles, perdão, limpando, a energia deles com relação a vocês. Perdão, gente, desculpa. Número 1, então, voltando, a energia dele com relação a vocês. Ele tem consciência que fez você sofrer, tá, só que ele está revendo muitos pontos dessa situação que aconteceu. Só que ao mesmo tempo que ele revê essas coisas, faz ele sofrer. Aí vai e não vai, ele pensa, ele fica parado, vou ou não vou, ele sofre, remoi muito, muito, muito. Vocês pensam lá, ele pensa aqui, se liga, e faz ele sofrer. Aí ele não tem ação. se vocês ficarem pensando muito, fecha, não deixa ele agir. Ele pode vir até um pouco bravo no início, ou um pouco calado, vai discutir muitos assuntos, coisas, até que vocês não saibam, ficar escassabendo, vocês vão esclarecer bastante, tá ok? Ele tem bastante sentimento para vocês, por isso que eles choram. Ele pensa noites, vocês pensam mais do que outros, tá? Ele tem amor para vocês, ele tem uma grande atração sexual também para vocês, que vocês têm atração física, tá? O que ele pensa de você? Ele vê vocês como tudo de bom, como uma pessoa que traz novidade, que ajuda ele no dia a dia, ou que ajudou, ele se lembra com os encontros, ou sonha, ele imagina muita coisa, esses encontros, a gente pediu para tirar mais duas. Ele vê você assim como a rainha, que poderia, o rei e o rainha, que poderia namorar, casar com eles, ele imagina assim, com noite e sono, ele perde noites, imaginando como seria, até se relacionar com vocês, com amor. É atração física? Tem, mas não é só isso, é que ele é um compromisso sério. E ele vai propor até coisas, tá? Para vocês namorar, se tu ficar mais junto com ele, até propor até namoro. Ah, mas ele era mulherengo, tá aqui? Em muitos casos, ele não é mais essa pessoa, ele mudou, gente. Ele é uma pessoa, hoje, melhor, ele se espiritualizou, e ele é uma pessoa, que hoje, ele se arrepende de muitas coisas, que ele fez da vida dele. Que ele foi agressivo com as pessoas, falou de maneira agressiva. Se você é um homem, tem um homem me vendo, uma pessoa me vendo aqui, que é isso. É de você mesmo que eu estou falando. Mas aqui é a, a mulher ou o gay, a pessoa, o homem ou o outro, que está vendo sobre você. E você vai tirar a sua dúvida, e ela também, e ele também. A outra pessoa. O seu amoroso, vira o mais amoroso, hoje se revela mais o seu amor que você tem, por ele também. Tá? O que ele pensa de você é tudo de bom. Uma pessoa para namorar, uma pessoa que traça energia, mesmo que tenha pela internet, muitos aqui pela internet, passam relação de energia, relação de amor, dão conselhos, dão, mesmo querendo ter uma frase, porque esse homem está desgastado, tá, pessoal? E a relação de vocês, pessoal? A relação de vocês, ela não vai nada bem. Ele vai, volta, ele promete, faz promessas, tudo aqui, tá? E ele vai, assim, não dá um entendimento para vocês, tá? Ele passa uma imagem, assim, meio de durão, mas só parênteses, porque ele tem esse sangue. Só que, assim, ainda pode ser que vai dar, ainda, muitos, não se diz, idas e vindas, perrengues, altos e bato, mas ele vai se decidir. Ele vai apontar para vocês. Ele tem muito, não é só atração, tá, pessoal? Como mostra aqui, ele tem muita atração, muito amor, tá? Ele gosta de vocês, tá ok? Então, a relação de vocês, no momento, não está tendo muita comunicação, muito entendimento, mas vai ser feita a justiça, vai ser esclarecido, ele carrega um fardo por querer relacionar com vocês, esclarecer, e ele sofre. Ele tem essas opções, mas não significa nada, quase, perante tudo que você é. Tá ok? Esse foi o número um. Perdão, quase eu estava indo para o número dois. É, às vezes, eu sou meio atrapalhado, acontece. É bem que os espíritos de luz me orientaram. Tá? Vou só confirmar aqui. Bom, vamos para o número dois, então. Vamos pegar uma cartinha aqui, bem que eu notei. Tinha faltado um mango. Vamos lá. Então, o número dois, retirando energia, a gente já tinha visto essas duas aqui. Ele é uma pessoa assim que ele quer viver assim, ser solteiro. Não assim tanto para ter vários namoros, contatinhos, mas assim para ter uma vida de solteiro, ter paz, curtir sua musiquinha, relaxar em casa, ser cobrado, ou nem tanto ser cobrado. Ele tem medo de ser cobrado, porque ele sofreu no amor. Então, o projeto de sofrimento, ah, a pessoa lá vai me trair, ah, a pessoa vai ser assim igual, vai me cobrar, ah, a pessoa não vai me dar liberdade, a pessoa não vai me dar paz. Só que ele não te vê tanto assim, entendeu? Ele te vê assim como uma pessoa, sem querer eu sair falando agora dele com relação a vocês. Então, eu vou trabalhar nessa questão primeiro, tá? Eu mudei e inverti a ordem. O espírito mandou inverter e foi até bom. Eu saí já falando e o espírito mandou inverter e assim, tá certinho. Ele já veio com uma pessoa assim, ah, de paz, de boa, amigável, que vai ajudar. Ele tá ok? Já ajuda muito, ele se sente muito feliz ao teu lado, com tua companhia, tá? E ele sabe que pode celebrar contigo tanto a intimidade, amor, romance, atração, não posso falar a palavra que causa que o vídeo pode ser cortado, como também cumplicidade, companheirismo no dia a dia, tá? Ele tá um menino perdido, ele tá cheio de problemas, então, relação familiar e financeira, tá? Em relação a você, ele só se sente perdido assim, ó, o que você quer, seja mais claro o objetivo que você quer, conquiste ele, não no sentido tanto atração, tá? Assim, mais de palavra de amor, cumplicidade, expresse o que você quer, mesmo que no início aparente que ele não queira. Ele tá afim sim de você, ele vai demonstrar, tá? É que ele vai tocar ele, ele vai trabalhar o que tá faltando trabalhar, a estrutura emocional que ele sente um menino perdido, porque ele foi traído, e ele quer celebrar, mas ele tem, fala pra ele assim, pergunta se gosta, não gosta, ou diga assim, eu sei que você gosta, mas vamos dar um passo maior, enfim, seja ousada, mesmo que ele te negue, não vai te negar tanto, mas vai dar continuidade isso no futuro, isso vai garantir. Porque é coisa, precisar dizer, não diga que pode complicar, só diga assim, ah, o que passou, passou, aí vamos passar uma pedra pro senhor gostando de ti, vamos ser felizes, vamos celebrar aqui, ó, é amor de vidas passadas, tá pessoal? É obrigado a ficar, tanto com o número 1 ou 2, não, é obrigado a ficar com o 1, não, tá? Tá, o que ele pensa de você. Vamos lá, o de Deus Jesus, o Espírito de Luz, bom, ele pensa que é pra casar, só que ele te vê assim, como pessoa companheira, tá, que vai resolver os problemas dele, que vocês estão ligados pra tua idade, por isso que ele vai e vem, ele acha que tá seguro, ela não vai me largar, mas eu não faço por mal, ele pensa assim, ah, te resolvendo meus probleminhas aqui financeiros, te resolvendo meu íntimo, e a espiritualidade até rompeu vocês no início, um pouco a relação, porque, vocês tinham que resolver os problemas de vocês de um lado ou do outro, né, tu resolveu um pouco financeiro, ele também, mas resolveu mais familiares, outro, não se deixe levar por fofocas, tá, tanto de família, nem tudo é verdade, eles vão contar muita coisa mentira, talvez um 80%, menos, tá, mas tudo, e amigos também, os amigos vão ter muito inveja, que sabem que ele vai tá, romance, pegando fogo, uma relação, tá, que eu escuto, que eu tenho que passar do espírito, a relação de vocês, dois, tá, de Deus e Jesus, bom espírito e luz, vamos lá então, silêncio, produção, 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 pois é pessoal, apesar de ter muito desejo, iniciar com algo, ó, quem escolheu o número dois, pode sim, pode iniciar algo, de maneira, até, física, mas vai partir, lentamente, vai demorar ainda, mas ele vai se comunicar, quando voltar, vai demonstrar mais amor, paixão, tesão, vai ter contato, vai ter mais intimidade, vai ter mais contato, comunicação, o que ele pensa, o que ele deseja, tudo, a relação de vocês, tá parado, vai encaminhar, tá bloqueado, vai desbloquear, não se comunica, vai mandar mensagem, whatsapp, querer esse encontro, até vai tudo, se verem, terem conto, com muita força, não vão conseguir parar, de se comunicar, ou de ter carícias, ou entendimento, vocês vão se compreender, até no olhar, vai se sentir seguro, até se for na rua, ou no local, até se for um hotel, se ele te convidar, a algum lugar, mas, vai tudo rolar, desenrolar, a partir disso, vai se desenrolar, mais, vai, e aí, Obrigado.